Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, tudo na paz, espero que vocês também estejam bem Sejam bem-vindos ao meu canal, inscrito ou não inscrito, tá gente? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma torta de abobrinha verde, tá bom? Vamos começar aqui pelos ingredientes 500 gramas de abobrinha verde espremida e ralada 300 gramas de mussarela ralada 2 colheres bem cheias de margarina 2 ovos 1 latinha de milho verde 4 colheres de farinha de trigo 1 cebola ralada E 1 creme de leite Daqui para cá, gente, a gente vai pegar tudo e misturar aqui e bater, tá bom? Para fazer o creme, para poder mexer lá na abobrinha, tá bom? E daqui um pouquinho a gente volta com vocês Bom gente, aqui agora, depois do creme batido aqui, eu vou colocar a abobrinha aqui dentro A abobrinha ralada verde e vocês tem que espremer ela porque solta muita água, tá bom? E vocês sabem o tanto que vai ficar bom essa torta de abobrinha verde Vou colocar ela aqui na vazia para eu mexer os outros, o creme de leite, o creme que eu fiz ali, tá bom? Bom gente, agora eu vou explicar aqui o que eu bati aqui para fazer essa massa aqui para colocar na abobrinha ralada Aqui eu coloquei 2 colheres de margarina cheia 2 ovos 4 colheres de farinha de trigo 1 caixinha de creme de leite 1 caixinha de creme de leite E 1 cabeça de cebola ralada, tá bom? Esses foram os meus ingredientes que eu coloquei aqui para poder misturar aqui, tá? E a gente vai misturar agora Aqui, ó Bom gente, aqui também eu vou colocar 2 colheres de sobremesa cheia de fermento Bom gente, aqui também eu vou colocar 2 colheres de sobremesa de fermento em pó, tá bom? E aqui, gente, olha aqui o jeito que ficou a massa, ó A massa aqui vai se formar a torta de abobrinha verde E outra coisa que eu quero falar para vocês, gente Sal é a gosto, viu? Eu também esqueci de falar para vocês a hora que eu bati Aqui também tem uma latinha de milho que bate tudo junto lá, tá? Mas vocês vão ver aí no vídeo Que tem um milho Um milho Duas colheres de margarina Uma latinha de milho E... Ficar direitinho aqui Eu bati no liquidificador para fazer o creme Para mim colocar na abobrinha verde Eu bati 2 colheres de margarina cheia Uma latinha de milho Dois ovos Quatro colheres de farinha de trigo Uma cebola ralada Uma cabeça de cebola ralada, tá bom? E agora eu coloquei aqui Duas colheres de sobremesa De fermento em pó E também Os ingredientes vão ser só esses, tá bom? Não tem mais outro não Depois você corta essa corte Bom, gente Isso aqui, ó É a massa que vai ser É da torta de Abobrinha verde, tá bom? Bom, gente Agora eu já untei aqui a forma E agora eu vou colocar aqui a massa, tá bom? Que é a abobrinha verde E também coloquei um pouco De mussarela ralada aqui no fundo Tá bom? Uma massa muito bonita E é muito, gente, gostoso Uma delícia isso aqui Vocês não sabem o quanto que é bom, viu? Bom, gente Agora Depois de tudo terminado A massa já prontinha Agora eu vou colocar A mussarela por cima Tá bom? Prometo pra vocês Vão ficar muito gostoso E quem fazer vai gostar Tá bom? Bom, gente Depois de tudo já Organizado Tudo batido Feito a massa Agora tá Na forma, tá bom? Agora eu vou levar Passar o quanto Tá ali 180 graus, tá? Eu vou colocar lá Passar E depois eu volto Com vocês Pra me mostrar o resultado Como ficou Nossa torta de abobrinha verde Tá ok? Vamos lá Aqui eu já coloquei A mussarela E agora Essa será assar Tá bom? Daqui a pouco eu volto Bom, gente Esse foi o meu vídeo de hoje A torta de abobrinha verde E tá aqui feita E Eu tenho certeza Que ficou muito gostosa E também muito bonita Né, gente? Não basta ser só bonita Tem que ser gostosa Também, né? E eu tenho certeza disso Espero que vocês façam Também na casa de vocês E desde já também Já peço pra vocês Se inscreva no meu canal Deixe o seu gostei Compartilhe com seus amigos Com sua família E com todas as pessoas Que vocês conhecerem Tá bom, gente? É isso que eu peço pra vocês Muito obrigado Do fundo do meu coração Tudo que vocês estão fazendo Por mim Graças a Deus Devagarzinho Meu canal tá crescendo Eu tô muito feliz com isso Mas é através de vocês Primeiramente a Deus E depois vocês E depois vocês Tá bom? Então eu só tenho que agradecer Estou muito grata a vocês E quero aproveitar Aqui no final também E mandar um beijo Pra David Lá de Júnior aí Tá bom? Muito obrigado David Pelo seu carinho Pelo seu apoio Tá bom? E vamos aí Devagarzinho Vou mandando as coisinhas aí E não deixe de assistir Meus vídeos não Tá bom? Gente Eu também tenho muito vídeo Aí no começo Aí no canal Tá? E vocês pegam Vão vendo aí devagarzinho Os meus vídeos Não tem pouco não Viu? Muito obrigado Gente Ó Um beijo no coração De todos E tenha um bom dia Tá?